O lançamento do Liquida Porto Alegre, hoje nós estamos aqui com o protagonista desse evento que tem 26 anos do Liquida Porto Alegre, 26ª edição do Liquida Porto Alegre, que derrete os preços na capital. O grande destaque é a presença aqui do nosso eterno presidente aqui do CDL hoje na GV, Wilson Noro. Wilson, uma mensagem hoje para os lojistas, uma mensagem para o varejo e principalmente uma mensagem para os consumidores? Bom, eu acredito que o evento, quando ele surgiu, em 97, o grande objetivo era a gente preencher uma lacuna em fevereiro que pudesse beneficiar o varejo. O varejo em fevereiro praticamente inexistia, né? Então a gente achou através desse evento, dessa promoção, uma alternativa de colocar à disposição dos consumidores em Porto Alegre aquilo que realmente poderia ser atrativo, que era os preços. Os preços baixaram muito nas promoções e nas liquidações. Houve um acordo entre todos os participantes naquela época, um acordo assinado, até um documento assinado, para que todos realmente conduzissem os seus negócios com preços baixos. Isso aconteceu e o sucesso foi muito grande, já desde o início e acredito que sempre é uma grande oportunidade para os consumidores descobrirem produtos com preços bastante reduzidos. E a presença de vários presidentes, de várias entidades aqui, mostra a credibilidade do evento, né? Bom, eu acho que o sucesso do Liquida, desde o início, foi de trabalhar a comunidade. A gente fez uma conexão com toda a comunidade de Porto Alegre, convidando o poder público, convidando grandes empresários, convidando entidades, para que a gente realmente conseguisse produzir um produto que tivesse credibilidade. E isso era fundamental. Vida longa ao Liquida Porto Alegre e vida longa ao teu trabalho hoje aqui, que é um reflexo de ir lá desde 1997. Vida longa a todos, obrigado. Muito obrigado, Martins, e espero que realmente todos estejam muito bem preparados para esse grande evento. Obrigado.